Salve, salve aí família Palmeiras, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, já peço para você que está chegando deixar aquele like aí para fortalecer, o seu like ajuda muito, impulsiona esse conteúdo, faz com que a plataforma entregue para novos torcedores do Palmeiras aí que não conhecem o canal, tá? Então já amassa o dedão no like, já se inscreva caso você caiu de paraquedas aqui, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e bora lá para mais um vídeo com novidades, sabadão recheado de novidades, vídeo da manhã com novidades, vídeo da tarde com novidades, ótimas notícias, boas notícias aí envolvendo a nossa sociedade esportiva Palmeiras, peço para que você, se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos palmeirenses nos grupos de WhatsApp, já somos mais de 34 mil palmeirenses aí, né? Resenheiros nos acompanhando, então muito obrigado, quero agradecer de coração mesmo a todos vocês que estão fazendo esse canal crescer e acontecer, obrigado mesmo pela força, vocês são nota mil, certo? Então bora lá para o vídeo aí, começar aí falando do Rafael Veiga, o Veiga que está a todo vapor, hoje aí na parte da tarde, ele postou que estava treinando na caixa de areia, né? Ele fazendo alguns movimentos ali, até treinando com bola, claro, não está no campo, mas enfim, já está ali aperfeiçoando alguns movimentos, impacto também, né? Agora eu não vou saber informar, porque eu não trabalho com isso, não estudei isso, mas enfim, eu não sei se a areia tira um pouco do impacto, né? De acordo ali com alguns movimentos, mas enfim, quem for estudado, quem estudou, quem fez educação física, enfim, medicina do esporte, vai poder explicar melhor, tá? Eu acho que tira um pouco do impacto e ali ele já vai ganhando resistência, né? E trabalhando com bola ali, com o preparador do Palmeiras, muito legal essa informação sobre o Veiga, ele postou um outro vídeo também, fazendo mais alguns movimentos ali, muito legal essa informação aí na caixa de areia, né? O Veiga que está ali a todo vapor, e aí, será que o Veiga volta ainda para essa temporada? Será que ainda teremos Rafael Veiga? Veremos Rafael Veiga nas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro? Acho muito difícil, é claro, ele está a todo vapor na recuperação, mas a gente sabe, né? Uma lesão de articulação nunca é uma lesão simples, foi até uma lesão meio complicada, e a gente sabe que tem que tratar muito bem para voltar 100%, para não ter problemas aí futuros, mas muito legal, gente, muito legal. Quem sabe aí, né? Sei lá, nas duas últimas rodadas, na última rodada, a gente possa ver o Veiga ali dando alguns passos ali em campo, né? Se bem que a última rodada é fora contra o Internacional, acho que o Abel não iria fazer isso, mesmo o Veiga ali tendo algumas condições, né? Acho que ele só vai realmente para jogo, o Abel só colocará ele quando ele realmente estiver 100%, mas olha, essa informação me deixou muito esperançoso aí, acho que o Veiga vai encurtar bastante aí o prazo, né, para voltar aos gramados, tá? Gente, eu queria falar agora do jornal espanhol aí, El Confidencial, tá? Que fala o seguinte, hein? O Henrique está muito bem falado lá na Espanha, e o Real Madrid quer vir para garfar o moleque antes de qualquer outro clube, certo? E nisso, o Real Madrid é especialista, hein? E de acordo com o jornal espanhol aí, El Confidencial, o Real continua em negociações e não desiste de tirar o Henrique do Palmeiras. A estratégia dos espanhóis é manter contato com os representantes de Henrique para distanciar possíveis concorrentes pelo menino. E tem bastante, hein? Tem bastante concorrente aí para tentar tirar o Henrique assim que ele fizer 18 anos. A intenção do Real é conquistar o Henrique para ter preferência no futuro. O que vocês acham, hein? Vocês acham que o Henrique tem alguma preferência? Vocês acham que o Henrique, sei lá, escolheria Real Madrid, Barcelona, quem mais aí? Um Manchester City, um Arsenal, um Milan, enfim, você, se fosse o Henrique, escolheria quem? E você acha que o Henrique vai escolher quem? Eu espero que ele fique aí pelo Palmeiras, no Palmeiras, uns bons anos, uns bons anos. Mas o Real Madrid, olha, os caras estão em cima realmente, estão urubuzando em cima do nosso menino. Deixa o moleque jogar aqui, pô. Volta com os 22, 23 anos aí, quando ele tiver 22, 23 anos, aí vocês voltam para querer pegar ele. Deixa o moleque aqui, gente, pelo amor de Deus. Bom, continuando aí com mais uma novidade, tá? No treino de hoje aí foi a volta do Zé Rafael. O Zé que volta após suspensão e deve ser a novidade na segunda-feira. O Palmeiras que joga aí contra o Atlético Goianiense, tá? Quem desfalcará aí a equipe alviverde é o meio campo Atuesta. O Atuesta que foi bem, eu que critico muito o Atuesta, tá? Vale lembrar aqui que ele jogou muito bem contra o Coritiba. Acho que não errou nenhum passo, né? Então, acho que ele tá aí retomando o bom futebol, né? Que fez ele vir para o Palmeiras. O futebol lá do... Da liga lá onde ele atuava, né? Lá nos Estados Unidos. Então, acho que tá se adaptando. É complicado, né? Esse perfil de contratação do Palmeiras aí, que contrata os jogadores, né? Para um médio a longo prazo. A gente fica... A gente quer que o jogador demonstre logo, né? O futebol, a gente fica na ansiedade. A gente quer que o jogador chegue e resolva. Mas, enfim, o Atuesta aí parece que tá encontrando o seu bom futebol. Parece que tá se adaptando aí no Palmeiras, né? Jogou bem esse último jogo aí contra o Coritiba. Mas é desfalque aí para a próxima partida. Não vai poder ser relacionado. Tomou o terceiro amarelo, tá? Novidade legal aí também, importante, é que o Abel também, além do Zé Rafael, o Abel retorna após suspensão. E hoje, gente, o treino aí pela manhã foi de movimentações técnicas, tá? Com uma parte do grupo. Teve um outro grupo que fez alguns trabalhos ali regenerativos, tá? E amanhã o Palmeiras que faz aí o último treino antes da viagem para Goiânia, tá? Amanhã o Verdão treina pela manhã, almoça e viaja aí para Goiânia. E aí é só esperar a partida contra o Atlético Goianiense. O Atlético tem três desfalques, falei no meu vídeo da manhã. Tem três desfalques aí para enfrentar o Verdão, certo? E ó, revelações legais aí, importantes, hein? Que o Piqueires fez de bastidores do Palmeiras. Ele fala, eu separei uma parte aqui, tá? Ele fala que não curtia muito as brincadeiras de Gustavo Scarpa. Quem diria, hein? Quem diria o Piqueires não gostava das brincadeiras do Scarpa. O Uruguai é o convidado do Bola da Vez da ESPN que vai ao ar neste sábado. Piqueires falou sobre várias coisas, inclusive, né? A gente abordou aqui, quero passar para vocês. Ele fala aí da sua amizade com o Scarpa. O lateral contou que não teve, que teve dificuldade no início para entender o brasileiro. Ele não curtia muito as brincadeiras do Scarpa, né? Mas que hoje nutre uma grande amizade com o Scarpa no elenco do Palmeiras. Se vocês querem ver a matéria completa aí do Piqueires, está lá no ESPN.com.br. O programa vai ao ar neste sábado, se eu não me engano, acho que é a meia-noite, tá? O Bola da Vez aí da ESPN. Muito legal essa entrevista aí com o Piqueires, tá certo? E quando fala de Piqueires, o que vem na sua cabeça? Tem aquela entrevista dele, né? Aquela festa lá da conquista da Libertadores, que ele fala... Que isso foi com o que fez o Gustavo Scarpa aloprar ele, né? Zoar ele realmente, pegar mesmo no pé do lateral uruguai. Piqueires, monstro aí, lateral do verdão. E hoje, gente, daqui a pouco aí tá rolando, hein? Cuiabá e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, lá em Cuiabá, lá no Mato Grosso. E teremos Deivinho pelo lado do Cuiabá. Será que o Deivinho vai aprontar alguma coisa? Será que os flamenguistas vão caçar o Deverson em campo? Então um jogo legal pra gente ver aí logo mais, né? Eu que vou acompanhar aí, às 7 da noite, Cuiabá e Flamengo. E tô torcendo muito pro Deivinho deixar mais um aí. O Deivinho, que é o nosso herói do tri da Libertadores. Flamenguista tem pesadelo com o Deverson até hoje. Será que ele vai guardar algum golzinho hoje, torcedor? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? E se você vai acompanhar essa partida ou não, só acompanha o jogo do Palmeiras. Enfim, deixe seu comentário aqui embaixo. Críticas, elogios, sugestões, são sempre bem-vindos, tá? Deixa aquele like também pra fortalecer, não se esqueça, já se inscreva. Obrigado pelos 34 mil inscritos aí. Tamo junto sempre, rapaziada. Só tenho que agradecer a vocês. Vou ficando por aqui e avante palestra.